Muito obrigado, precisaríamos de mais um microfone, se eu ver. Obrigado. Muito obrigado, bom dia a todos. Antes de mais nada, queria agradecer ao ACNIC por este espaço e, por suposto, felicitar por os 20 anos de vida. Esta sessão vai ser o mais interactiva possível, assim a audiência não se duerme e a mantenemos bem despertada. Les confieso que os temas de interconexão sempre foram minha debilidade, por isso que, a verdade, conduzir este panel para mim é mais que um privilégio. Temos aqui conosco, como nos apresentaram em sua maioria, são pontos de intercâmbio de tráfico e, em realidade, aqui temos uma representação. Não podem subir todos os IXP que temos aqui presentes, mas não quero esquecer de ninguém, portanto, pediria como para começar a fazer um pouco de gimnasia, se podem colocar de pé os pontos de intercâmbio de tráfico que temos na sala, e aqui também no escenário, por favor. Vamos fazer um pequeno exercício de gimnasia. Vou pedir agora, se podem levantar, se podem levantar aquelas organizações ou redes ou empresas ou ISPs que estêm conectados a pontos de intercâmbio de tráfico. Muito bem. Julio, você é um ponto de intercâmbio de tráfico? Julio, você é um ponto de intercâmbio de tráfico? Vou pedir agora, se se ponen de pé, agora vou pedir para levantar aquelas pessoas que estão basadas em países onde existem pontos de intercâmbio de tráfico. Estão em países onde existem pontos de intercâmbio de tráfico. Vou pedir agora que se ponen de pé aquelas pessoas que pertenecen a organizações que colaboram com os pontos de intercâmbio de tráfico de uma maneira ou outra, directa ou indirecta, caso de Internet Society, de LACNIC, de ICANN, de RIPE, de LACTLD, os SESEL-TLDs estão em outras salas neste momento, todas aquelas organizações que colaboram. Este é nosso ecosistema. Todos vocês, de alguma maneira, participam, direta ou indirectamente, dos pontos de intercâmbio de tráfico. Então, um agradecimento a todos vocês. Nós temos uma música na Argentina, que uma de suas letras diz que, aunque não vejamos, o sol sempre está. Eu digo que não vejamos, o sol sempre está. São parte da infraestrutura crítica de internet, são parte fundamental. Fazemos o internet dia a dia. Na pandemia, o tráfico de internet, em alguns casos, se aumentou de um dia para o outro por os lockouts, em ordem de 35% a 40%. Os pontos de intercâmbio de tráfico han podido soportar e satisfacer essa demanda. Por quê? Porque sempre têm previsto temas de escalabilidade, de flexibilidade, de residencia. São parte crítica, de novo, da infraestrutura de internet. E, bom, agradecerles a todos vocês por apoiar-nos. Continuamos juntos. Estamos, podem sentar-se. O nome do panel se chama 10 anos criando interconexões. Para nós, as interconexões não são apenas físicas. Como se compõe o ecossistema. As interconexões são de todo tipo. São humanas, físicas, são lógicas, são digitales. Não estamos solos aqui. Estamos aqui para conmemorar os 10 anos de nossa associação, da nossa associação. E aí vai a primeira pergunta. Dizem que vai ser uma sessão interactiva. O primeiro que responde, já há algum acento preparado por aí. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Aqui temos um candidato. Aqui os panelistas vão ir fazendo perguntas, então, levante a mão rápido, contente rápido. Isso tem que ser um dia e volta. Tem que ser um dia e volta bem, muito. Olá. Aqui é o que é o que é o Latino-America e o Caribe e o Caribe. Muito bem. é a Associação de Puntos de Intercâmbio de Tráfico de América Latina e Caribe que é o inglês, está muito bem seria interessante também entender o espanhol excelente, aí sim podemos acercá-lo sei que hoje começamos então, Minton esta história, na realidade, não começa há 10 anos para entender por que estamos aqui é importante repasar quais são os antecedentes Minton é sido um jogador, um actor clave em tudo isso desde o início e antes do início como é que foi isso? bom dia a todos eu tenho um papel muito importante que me invitaram e também me encheram com a maneira fazer no LAKNIK exatamente ser o moderador do NAPLA e depois o Fórum de Interconexão Regional estive presente nesse cargo desde 2009 até 2012 e nesse período procuramos mostrar as dificuldades da região então o câmbio do nome NAPLA para o Fórum de Interconexão Regional se deu através de uma apresentação que no caso lá o Roque de Adriano e também o Raul Echeverria fizeram em relação ao problema de CHUI pois aí temos o CHUI na parte brasileira e o CHUI na parte uruguaia e aí o tráfego para poder uma pessoa de um lado do país se conversar com uma pessoa de outro lado do país que está a poucos metros de distância tinha que fazer um caminho que ia até Estados Unidos e depois voltava quer dizer que do Brasil ia para os Estados Unidos dos Estados Unidos ia para o Uruguai e as pessoas se conversavam com esse caminho distante então mostrava esse problema de interconexão que já existia também, né, quer dizer que durante esse período aí teve alguns trabalhos muito interessantes aí sobre latência teve umas medições de latência que no caso aí na época lá foi José Miguel Guzman e acabou propondo medir latência entre os diversos países isso também comprovou que a latência estava muito alta então são problemas reportados em la região Ricardo Patara também fez um estudo usando o BGP mostrando como é que estava a conectividade que a troca BGP entre os diversos sistemas autônomos que compunham os países e dentro dos países você tinha situações que as empresas não trocavam tráfego dentro dos seus países e tinham que ir para fora para poder cumprir o tráfego então teve todo esse período aí e assim, é importante também que nesse período aí também já se mostrava a importância das CDMs já havia necessidade de se cadastrar no PIR em DB tivemos eventos aí que demonstravam isso e assim, né pessoal, teve muitos atores que ajudaram a mostrar os problemas que temos aqui na região eu queria perguntar para vocês quantos de vocês conhecem o que é Euro-Aex? levantem a mão então, é para aqueles que não sabem Euro-Aex é Europeo Internet Exchange Association é a associação dos operadores de pontos de troca de tráfego europeu é uma associação fundada em 2001 é uma associação fundada em 2001 por que que eu estou citando eles? porque durante todo esse meu período aí desses eventos aí eles estiveram presentes reportando como é que estava a Europa nesse quesito de pontos de troca de tráfego e Sérgio Rado Vissóves que fez a maioria dessas apresentações digamos, convidou a nós, né que estávamos operando o ponto de troca de tráfego de Brasil a conhecer como é que era o funcionamento da Associação Europeia de pontos de troca de tráfego e assim, foi muito interessante, né porque a gente viu que existia uma sinceridade, uma troca de informação muito sincera entre todos os participantes isso ajudava a comunidade europeia a crescer e assim, tinha muitas vantagens e no começo, eu achava assim, falava assim poxa, filho, uma associação e essas ideias foram pouco a pouco sendo colocadas aqui na América Latina isso foi muito importante para a criação dessa nossa associação porque é importante essa troca de experiência entre os operadores de pontos de troca de tráfego quais são os equipamentos que eles utilizam como é que são feitas as implementações nessas experiências aí o NIC, a minha equipe teve a oportunidade de fazer um treinamento hands-on então, é muito importante essa troca de experiência e nós aqui no Brasil também ajudamos outros pontos de troca de tráfego a fazer esse treinamento então, é só para citar um pouquinho desse momento aí que a gente teve antes da criação aí, Milton, eu posso aproveitar para fazer esse reconhecimento a SERS e o EUR-X durante esses primeiros anos, o EUR-X estava ativamente buscando socios adicionales para o resto do mundo tinha um plano para globalizar a organização e justamente falando com SERS veíamos que era muito mais útil que se estiverem associados na região e aí, nessas conversas surgiu quase simultaneamente a possibilidade de criar uma associação para a região e SERS imediatamente pensou em uma federação e ia perguntar se alguém sabia que era E-X-F mas é bastante obvio o nome surgiu meio em paralelo a creação da associação na região com a creação de uma federação de associações que, em que o E-X participa muito ativamente onde se coordina a nível global todas essas discussões e discussões e aí, esses primeiros anos da organização foram com muito apoio de organizações de la QE, QEI de organizações que veíamos que era muito importante a colaboração entre E-X-P mas que eram os que faziam todo o esforço para que se reuniram para que se reuniram cada vez que estavam juntos em uma sala eram super frutíferas as reuniões mas que demorou muitos anos a creação de comunidade de E-X-P eu acho que o marco eu tenho certeza que o marco mais importante foi quando se incorporou a Gabriel que conseguiu fazer que fosse uma organização sustentável e desde esse momento o crescimento foi claro até o ano de 2021 2014, agora sido ou seja, desde o 2012 ao 2014 esses dois primeiros anos foram muitas reuniões coincidentes com o LACNO com a primeira reunião da QEI de cada ano se foram sumando cada vez mais E-X-P e a prioridade dos primeiros anos era a colaboração levavam problemas como o caso da CDN as problemáticas comuns para acordar e para posições e não tanto a promoção bueno, graças a esta nova etapa de sustentabilidade a ajuda e a colaboração com novos pontos de intercâmbio eu acho que são alguns pontos de troca de tráfego e muitos outros atores que já me referiram no que foi dos inícios Cristian comentava um ano, uma fecha 2014, 2015 2016 e em 2016 tentamos dar um giro para a organização já tínhamos alguns membros e já tínhamos alguns membros e queríamos passar para a segunda fase mas precisávamos de ajuda precisávamos encontrar essa colaboração precisávamos encontrar essa colaboração criar sinergias com outras organizações que tinham objetivos similares em quanto aos pontos de intercâmbio de tráfego mas agendas eram geridas de forma independente por cada organização e falamos por que a gente não se reúne reunimos nossos esforços em pos de um objetivo comum onde o ACNI, o ACNI, o ACNI e o ACNI comienzan a trabalhar juntos Guilherme, me gostaria de perguntar como foi essa etapa que foi também clave nesse rol de essa fase que começa nessa nova fase da associação sim, bom, um pouco como como estavam comentando nós já veníamos fazendo coisas juntas as distintas organizações previo ao 2018 que foi quando criamos um acordo antes disso já veníamos fazendo atividades o que passa é que por aí essas atividades não as fazíamos de uma maneira orgânica e coordenada e então faltava um pouco de formalização mas fazíamos, por exemplo talleres técnicos para os equipes também era uma questão de que era mais a demanda de algum equipes ou porque nos parecia importante em algum lugar fazer um workshop técnico e não estava formalizado tampouco do marco de apoio e começamos a ver também que teníamos que coordenarmos melhor para não fazer o mesmo cada organização mas nos complementarmos uma coisa que começamos a fazer foi a ter chamadas mais periódicas entre as três organizações bom, Gabriel que gosta de planilhas ele fez uma planilha com as informações e vamos completar com a informação que teníamos de cada país e os IPs que iam aparecendo nos projetos porque a medida que nos enterávamos que nós ficávamos sabendo as diferentes organizações nós temos contato com as diferentes comunidades e nós temos que chegamos a esse acordo que decidimos formalizar no 2018 um pouco também para que isso marcara que cada organização se encarregava de determinadas coisas e que era mais forte por exemplo essa questão que digo a falta de formalização e que os planos de apoio fossem feitos de forma orgânica e isso foi um rol que o LACX nos aportou e aí começamos já a trabalhar com uma agenda onde marcamos determinadas tareas que nos pareciam importantes nesse momento e que se foram agregando e assim de esse modo o LACNIC mais que nada se enfocou na parte técnica das interconexões e nós vemos por que o LACNIC nos interessa apoiar os Ixp e nós tratamos de buscar que a internet seja resiliente e estabele e nos parece que apoiando os Ixp que são por onde passa boa parte do tráfego de internet de cada país se faz que esses Ixp sejam sólidos e que sejam mais sólidos que a gente as melhores práticas as boas práticas da internet por exemplo a adopção de pv6 de melhores práticas de roteamento você quer acrescentar ou a Cris só queria acrescentar que as organizações havíamos apoiado muito a creação mas em real o que é super útil para estas coisas que contava Guilherme no caso de Iso para nós é o canal mais importante para promover Manas alguém sabe que é Manas alguém sabe que é Manas o que é Manas ninguém sabe o que é Manas aqui levantaram a mão vamos ver Wesley ah a ver Wesley você que está voando do microfone o que é o Manas Manas é um conjunto de regras de segurança implementado por operadores que visa trazer mais segurança nas trocas de tráfego tanto entre os operadores e associações BGP mas também com os participantes o ponto de troca de tráfego mas é um exemplo da utilidade que tem para nós a organização para promover as práticas de ciência claro por exemplo o que tem que ver com a seguridade e a estabilidade de internet das melhores práticas por exemplo a adopção de RPKI também vamos perguntar quem sabe que quer dizer RPKI para que sirve para que serve vai ao meu microfone aí aí que estive estive ayer no tutorial por favor passa o microfone e diz que é RPKI diz que é RPKI diz que é RPKI diz que é RPKI diz que é o nome e a organização e depois contactam e depois contactam você para entregar o presente bom dia Joana Casas de Columbus Network Colombia RPKI permite garantir que o anuncio dos prefixos para internet estejam de acordo com o sistema autônomo de origem e evitar inconvenientes pelo sequestro de prefixos ao anunciar de forma errada que pode ser com más intenções ou não intencionado e atrapalhar para algo sirviu o tutorial para identificar os problemas da internet local e ver maneiras de resolverlos também é algo que é e esses problemas é uma coisa que para nós é muito útil e que é que é que é de técnicos temos mais de 70 participantes técnicos de perfil técnico que operam os pontos de intercambio de tráfico e Mauricio é quem lidera esse grupo e Guilhermo comentava sobre a colaboración entre as organizações Mauricio desde o grupo técnico e desde a parte técnica de uma perspectiva técnica como cristaliza isso qual é qual é o impacto do esquema de colaboración entre organizações em pos de um benefício para os pontos de intercambio de tráfico justamente foi uma experiência muito interessante porque foi levado a a práctica esta colaboração entre as três organizações a mim em particular me chama muito a atenção que a hora de colaborar nas três organizações se foi formulado um plano de apoio que é este plano de apoio basicamente é uma maneira de dar de forma estruturada asistencia aos diferentes pontos de intercambio de tráfico a sido muito interessante porque de maneira directa prática se pode ir abarcando aspectos que como comentava Cristian como comentava Guilhermo são indispensáveis para as diferentes associações um exemplo disso são as melhores práticas com humanas o despliegue também de Ipo versão 6 e como se é feito em vez de pensar em desplegar nada mais plataformas e simplesmente colocar mais ferramentas no DXP a maneira que se han formulado estes projetos é a inverso quais são as melhores práticas que queremos implementar e que estas sean o coração de as diferentes acções ou de as diferentes plataformas capacitaciones que se vayan a dar por exemplo no caso de Mane há um programa específico que é para pontos de intercambio de tráfico então desde o coração de estes projetos dentro do plan de apoio se formula de tal maneira que ao final do processo os pontos de intercambio de tráfico queden já registrados em um programa como este em caso de Ipo versão 6 que todas as plataformas que se vayan a desplegar sean compatíveis e que promuevan que os diferentes membros de os pontos de intercambio de tráfico puedan também intercambiar seu tráfico valga a redundância em Ipo versão 6 então é um plano que se base em diferentes áreas se base em áreas por exemplo de implementação de plataformas como comentábamos melhores práticas a parte de capacitación e também se dá apoio em algumas ocasiões por exemplo com equipamentos quando isto é necessário para poder desenvolver este tipo de plataformas uma das grandes vantagens de poder de maneira coordenada dar este apoio práctico aos pontos de intercambio de tráfico é que também vamos estandarizando a maneira em que estas melhores práticas se vão aplicando vamos creando por decirlo assim uma linha base que é o mínimo que deveriam de tener os diferentes pontos de intercambio de tráfico que são os componentes clave para poder dar uma operação segura uma operação resiliente para que estem melhor capacitados também para poder atender as necessidades em este caso dos diferentes membros e de sua comunidade de forma local também estes processos de apoio han facilitado que os pontos de intercambio de tráfico ingresen mais facilmente a diferentes iniciativas a nível internacional há uma de elas que apoiamos diretamente que é a base de dados de IXP e IXPDB este é um projeto de a federação de IXP que o que faz é dar visibilidade a que é o que está acontecendo nos pontos de intercambio de tráfico onde cada IXP é a fuente original de informação e isto é sumamente importante porque de esa maneira podem incluso de maneira automatizada estar publicando quais são seus membros qual é seu tráfico e muita outra informação que lhe sirve de muito a comunidade então estes projetos ajudam a automatizar por exemplo a carga de este tipo de informação também a desplegar alguns outros serviços que são importantes para os pontos de intercambio de tráfico que são serviços de valor agregados e que também lhe dá fortaleza lhes ajuda a estar cada vez mais sólidos por exemplo no caso de LACNIC há alguns serviços como o colector de lutas como ter uma copia da parte de DNS de os registros de os reversos então este tipo de serviços dentro do plan de apoio também se estão desplegando cada vez mais nos diferentes pontos de intercambio de tráfico mas não só de novo queremos que os pontos de intercambio de tráfico tenham mais coisas tenham mais sistemas queremos que estén melhor capacitados e dentro deste plan também há um componente muito importante que é o de transferência de conhecimento como o fazemos basicamente buscando que todos os processos se desenvolvem capacidades locales dentro do personal e dentro dos membros que estão também participando no pontos de intercambio de tráfico esses são processos bastante personalizados que ajudam a que cada vez não só tenham mais conhecimento mas que também depois funcionem como um efecto catalizador das coisas que estão fazendo com programas como Manes que veníamos conversando se já o ponto de intercambio de tráfico é parte deste programa se os membros estão capacitados na parte do staff do ponto de intercambio de tráfico que é o que vai fazer catalizar para que os próprios membros também desenvolver este tipo de capacidades e incluir os programas de operadores e ao final tudo isso que estamos fazendo com este programa o que busca é poder ser por dizer assim um acelerador de os pontos de intercambio de tráfico que possam na menor quantidade de tempo possível levar a maior quantidade de benefícios de melhores prácticas a suas comunidades e a partir de aí poder continuar tenendo um impacto importante em elas e como último detalhe podemos pensar em alguns números até onde temos podido chegar que este é só o início esperamos poder fazer muito mais com isto a fecha se pode beneficiar deste programa 12 e x países em 12 países podido dar mais de 150 horas de capacitación personalizada nas diferentes plataformas e se han desplegado mais de 50 servidores ou serviços dentro desses pontos de intercambio de tráfico já se está tenendo muito bom impacto e esperamos que siga crescendo excelente muito obrigado Maurício e de todo este gran menú de opções que Maurício nos pone sobre a mesa Pablo a ti te te ha tocado lidiar de alguma maneira com uma transição na gestão de interred em Panamá e que de todo este menú a la carta podido aprovechar para elevar o intercambio de tráfico em Panamá Bom bom dias a todos e obrigado Gabriel o menú completo o menú do dia eu acho que sou fiel o ex fiel reflexo de toda essa capacidade de todo esse apoio que nos dão as organizações apesar de ser um ex que também este aniversário este ano cumpre 25 anos também em momento da pandemia o diretorio se deu conta que havia que fortalecer o ex buscar alternativas para melhorar a conectividade local e que melhor a que através do ex e a as con a ex o apoio de o apoio de internet society e o panamá também nos deu as herramientas conhecimento apoio técnico para lograr implementar todas essas herramientas desde participar em IPVC 100% temos validación RPKI contamos con servidores colectores de ruta todas estas cosas que al finalizar el año 2020 no teníamos 18 meses después pasamos de ser un equipe de pasar mero tráfico a tener CDN ganarnos la confianza de los participantes en seguir apoyando la organización en todo lo que se proponía a través del directorio y de la administración del punto de intercambio mejoramos nuestras capacidades técnicas Mauricio no me dejará mentir no tenía casi nada de conocimiento de lo que implicaba un X y el proceso acelerado que nos dio la organización nos permitió pasar en 18 meses hacer una organización ya fortalecida administrativamente y técnicamente hablando así que ha sido un proceso muy interesante el equipo técnico en el que Mauricio y Gabriel nos apoyan la comunidad de socios nosotros somos una organización de amigos levantamos el teléfono así yo lo he hecho necesito ayuda de alguien porque algo no sé levantamos el teléfono llamamos a Carlos él nos contesta nos da la respuesta cómo lo hacen cómo sugiere que lo hagamos y eso es lo que ha generado este entorno de amistad cooperación colaboración que ha que ha tornado al punto de intercambio de tráfico en interés nacional que antes no lo tenía hoy en día ha pasado de ser un mero punto donde pasaba tráfico a algo de interés nacional y eso ha sido muy relevante para nosotros gracias a esta colaboración y principalmente a nuestros participantes creo que la colaboración interna entre los participantes y la organización es clave para el éxito de UNIX gracias Pablo y si verdaderamente se ha formado una asociación de amigos yo cuando muestro algunos slides de Powerpoint habló que somos una familia la KX ha llegado a eso y lo que comentas respecto de levantar el teléfono enviar un whatsapp y que otro miembro responda o mismo cuando lo hacen con nosotros es así y en el caso de Perú y X tenemos a Salvador que es realmente uno de los asociados más inquietos porque anda por todos lados pregunta se ejecuta despliega entonces Salva compartirnos un poco tu experiencia en Perú es un IX que nos lleva tantos años como tal vez otros y como lo has logrado como ha sido que en tan poco tiempo realmente hayas o muestres desde Perú IX un crecimiento de tráfico super importante estamos conmemorando también los 20 años de LACNIC un programa que Frida ustedes han aplicado han participado de ese programa también si nos pueden contar un poco primero que todo ¿hay alguien que sepa lo que es Frida? ¿cómo hacemos ahora? no tenemos tantos presentes el primero que llega al micrófono hay premio por si acaso hay un premio aquí para quien dice lo que es Frida alguien al micrófono de los que levantaron la mano al micrófono que está aquí en el pasillo que sepa que es Frida o ahí hay otro micrófono también no tengan ahí tenemos un voluntario Carlos de Honduras de Honduras Frida yo empecé a conocer de Frida hice una aplicación hace como 6 o 7 años es el fondo de inovación para Latinoamérica y fue muy interesante desde que a través de haber encontrado Frida encontré Lachnik y ahora estoy aquí muchas gracias por contarnos Lachnik para nosotros ha sido algo muy importante poder participar desde el comienzo con Lachnik poder también entender que nosotros creamos ecosistemas de interconexión no solamente de redes también de personas eso es una cosa bastante importante mencionar nosotros como decía Gabriel somos un punto de intercambio bastante nuevo llevamos desde el año 2019 en Perú partimos de Lima y desde el día cero nos enfocamos no solamente en permitirle a los operadores grandes conectarse sino que también a los pequeños y también a las redes de contenido y eso creo que ha sido una de las cosas que nos ha permitido bastante crecer y también ayudarle a muchos ISPs pequeños que son informales o que eran informales a poder justamente dar el salto dar el salto con buenas prácticas que se hagan el tratamiento como corresponde y que se atrevan a también mostrarse al mundo porque ellos son importantes son quienes lleven el internet a los lugares donde no llegan los más grandes y eso para nosotros han sido yo creo que nuestros aliados más importantes y poder lograr que el punto de intercambio de Lima haya crecido bastante y desde que nació eso también siempre nos llamaba la atención es cómo logramos también que las redes más pequeñas que no tienen redes de transporte nacional puedan hacer intercambio de tráfico y ahí intentamos de mil maneras tratamos con muchos operadores ver quién podió hacer conectividad para que esas redes se conectasen de manera directa pero lo vimos muy difícil y finalmente terminamos diciendo vamos con otra estrategia si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma tratar de entonces si no pueden conectarse esas redes a un punto de intercambio en este caso Lima lograr crear puntos de intercambio en otros lugares y ahí justamente nació el proyecto de Arequipa que fue donde primero salimos de la capital tenemos ya alrededor de 10 miembros que están conectados allá y luego de eso nos dimos cuenta que hay un gran interés en gran interés de pequeños operadores en poder intercambiar tráfico porque justamente ellos ven todo el ahorro de la ancho banda pero también vemos que hay interés de parte de los operadores medianos porque ellos quizás tienen redes de transporte y pueden mover una gran capacidad tienen enteras y enteras de capacidad pero la única forma de poder enfrentarse al tema de la latencia es hacerlo de manera local y ahí yo creo que lentamente más lentamente lo que me gustaría han estado viendo también los operadores más grandes el beneficio el beneficio de poder interconecharse más que a un único punto de intercambio poder ver también en diferentes puntos de intercambio en otros lugares que les permitan uno poder reducir el tráfico bajar la latencia y también tener resiliencia hoy en día en América Latina en muchos lugares tenemos puntos de intercambio en las capitales pero no hay en otras ciudades y si algún desastre natural llega a suceder o algún fenómeno así se expone la infraestructura de internet de todo el país y hoy en día que todo está tan dependiente de internet yo creo que tenemos una responsabilidad de ser una red más resiliente y ahí justamente la idea de nosotros de poder crear un punto de intercambio en todo Perú estaba desde el comienzo como les comenté y cuando vimos la oportunidad de que se abrió el programa Frida dijimos la oportunidad de poder acelerar esto y vemoslo a más ciudades y hoy en día estamos abriendo Chiclario que llega en el norte de Perú casi 800 kilómetros al norte de Lima y también Cusco que probablemente la mayoría conoce por Machu Picchu que es el momento histórico que está cerca y queremos justamente ayudarle a esos operadores no solamente los pequeños sino que también los medianos que puedan interconectarse ahí que puedan hacer piring y también crear un internet más robusto en el país eso yo creo que es una responsabilidad que todos los que estamos acá tenemos y que yo creo que también invito a los operadores más grandes a que se abran a la posibilidad de no solamente porque están en un lugar principal estar conectados ahí sino que también ver la ventaja de interconectarse en ciudades secundarias porque realmente es una gran oportunidad en la latencia y también se parte de una comunidad que está creciendo especialmente con las redes de 5G las redes de FTH aunque tengas un tremendo pacto nacional para lograr que la latencia que están desarrollando esas redes de acceso tenga un impacto real en los usuarios necesitamos acercar la interconexión lo más cerca posible lo más local y para nosotros y Frida nos ha ayudado mucho en poder hacer eso muchas gracias Salva realmente una gran experiencia en poco tiempo de elogiar y vamos ahora al punto de intercambio de tráfico local de Bolivia y tenemos a Carlos Sanabria quien lo lidera el surgimiento de PIT Bolivia es particular porque ha sido impulsado a través de una regulación y a partir de ese momento bueno has lidiado con distintos estadios en ese punto de intercambio de tráfico hasta recientemente poder mostrar estadísticas muy interesantes respecto a la adopción de IPVC y de RPKI como ha sido esa historia de Bolivia desde su surgimiento hasta el día de hoy con este llamémoslo éxito en estas métricas que han sabido encontrar Bueno, buen día a todos Bueno, la historia del PIT Bolivia es un hecho complejo de PIT Bolivia hablábamos del punto de intercambio de tráfico boliviano se hablaba del año 2001 en la ley 164 del 8 de agosto del 2011 e ya salió una obligación para hacer el intercambio de tráfico de manera local posteriormente ya el año 2013 salió una reglamentación a través de un decreto supremo que es el 1391 ahí ya daba algunos lineamientos de cómo tenía que ser el punto de intercambio de tráfico y finalmente en la resolución ministerial 62 del año 2013 que se llama un título un título de un título que es el reglamento de interconexión y uso compartido de infraestructura entonces a partir de ahí ya se daba el lineamiento general para hacer un plan de implementación ya en agosto del 2013 ya salió una resolución del regulador donde ya se establecía cómo iba a estar la asociación de Bolivia la primera resolución de hecho que le daba al gobierno al estado boliviano dos tercios de las decisiones del punto de intercambio de tráfico entonces desde ya el 13 de noviembre del 2013 en uno de los proveedores de internet ya con la ayuda de ISOC internacional colocamos el primer switch que estaba en uno de los 15 pesos como les mencioné obviamente eso provocó como que como que una zoncha de manera de que el pitch entiende que tiene que ser un lugar totalmente neutral então a partir de 2013 hasta el 2016 vale decir una cosa de 3 4 años estuvimos en temas de recursos de revocatoria recursos hierárquicos y bueno todo el papeleo administrativo que hay en este país y bueno finalmente el año 2016 ya se tomó la decisión de que teníamos que encontrar un lugar neutral yo para entonces trabajaba en un regulador en el regulador he trabajado por una cosa de 11 años lo convencía al director ejecutivo de entonces de que el ATT el regulador boliviano es como que sea nuestro nuestro host entonces a partir del 2016 entonces la infraestructura del punto de intercambio se encuentra en el regulador para entonces para el 2016 era una era una interconexión un punto de intercambio que era una especie de full mesh todos contra todos como que la administración del punto de intercambio era como que muy complicada ya bueno después de eso el año 2019 logramos sacar una personería jurídica yo para entonces ya estaba fuera del ATT en 2020 y hace el directorio del PIB boliviano que ya era de propiedad de los de los de los de los de los de los bolivianos tomó la decisión de hacer una contratación de un responsable del punto de intercambio entonces yo desde entonces agarré ya la posta del punto de intercambio de tráfico boliviano y a partir de eso bueno hemos ido en colaboración con con las organizaciones amigas y bueno lo que hemos logrado es por ejemplo en octubre del 2020 aparte de los 12 sistemas autónomos que estaban conectados directamente hemos ido agregando a todos los los demás sistemas autónomos del país lo que hemos hecho es básicamente una cooperativa por ejemplo en el sur de Bolivia que se llama su proveedor de internet lo que hace es anunciar los perfiles de ellos de manera que el tráfico que tiene origen y destino nacional ya no salga de nuestras fronteras de hecho que el el punto de intercambio cuando agregue el punto de intercambio teníamos alrededor de una de como dos gigas ahorita estamos por encima de los 21 o 22 gigas hemos crecido como 10 veces pero es un pasito que estamos dando respecto a lo que comentaban por ejemplo en la adopción del tema de PKI el pit bolivia se ha vuelto una especie de pulga en el oído como que íbamos ISP por ISP organización por organización hace año y medio teníamos una adopción de RPKI alrededor de 43% ahora estamos por encima cercanos al 96% y eso básicamente es que ustedes como ven no solamente intercambiamos bits por segundo sino también intercambiamos experiencias intercambiamos metas objetivos capacitaciones conocimientos y a nivel de IPV6 por ejemplo también este año con la colaboración de la gente de LACNIC pudimos lograr implementar a través de un taller de tres sesiones y al final de la sesión lo que hicimos es lograr implementar el IPV6 en el punto de intercambio actualmente ya hay cuatro proveedores de internet que hacemos intercambio de tráfico a través del pit bolivia permítame que te interrumpa para hacer una consulta porque ese dato que dice de RPKI muestra justamente la importancia del IXP en la adopción de una técnica que da más seguridad a la protección pero que beneficia a toda la internet del país porque pasaron del 43% al más de 90 de 43% de 95% para 95% de adopción de ruas en el país se da a raíz de las actividades un poco más de las actividades que se tratan de las actividades que se tratan de las actividades y hicimos varios ISPs para que por ejemplo decirles que necesitamos que saques tu certificado y si no puedes te apoyamos y bajo esa lógica digamos algunos han ido cayendo entre comillas y finalmente por ejemplo a los que se resistían lo que hemos hecho ha sido hacer talleres individuales con cada ISP con el objetivo de que por ejemplo todos sus bloques de precios ya sean para 21 para 22 y obtengan sus certificados roas lo mismo hemos hecho en el tema IPv6 y no nos hemos quedado solamente en eso lo que hemos hecho ha sido por ejemplo hemos organizado un taller para la banca nacional hemos hablado con la gente de la asociación de bancos bolivianos ellos nos han apoyado en esta actividad y hemos logrado que por ejemplo al menos dos entidades la ASIC que es el regulador de la banca boliviana y uno de los bancos ya han obtenido sus certificados roas o sea estamos a un pasito de que nuestro país tenga un despliegue de RPKI de por lo menos un día llegar al 100% que era uno de los objetivos institucionales de Bolivia muchas gracias Carlos RPKI ya alguien respondió respondieron Euroietis Roa nadie no hemos preguntado alguien sabe lo que significa Roa si pueden levantar la mano acercarse al micrófono si no pregunto yo Javier Galvez por favor al micrófono por gentileza o microfone hola buen día me parece que es recursos es una autorización de recursos gracias muchas gracias 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 Carlos me gustó lo que has dicho la pulga en el oído muy gráfico y lo asocio un poco con la actividad de Carmen la veo también como una pulga en el oído en lo que tiene que ver con la creación de comunidad encontrar sinergias esa actividad que desarrollas en México en Yucatán propiamente dicho que es uno de los puntos de intercambio de tráfico creo que el más joven de toda la región como es que lo hace como te conviertes en esa pulga en el oído bueno pues muy buenos días espero que todavía estemos despiertos la verdad es que muchísimas gracias por la invitación Gabriel bueno pues como podemos primero que tenemos que hacer es todos ustedes hemos aquí compartido que hemos utilizado entrenamientos especializados que necesitamos construcción de unidades que construimos ecosistemas que los puntos de intercambio estamos clasificados como una estructura clave para el desarrollo de internet y que tenemos la maravillosa tarea y desafío de construir ecosistemas tal como lo han compartido desde el inicio de este panel pero esto como lo que tenemos o como lo podemos hacer obviamente necesitamos de la participación y la sensibilización de los actores claves de los que necesitamos aglomerar para construir ese ecosistema local de internet pero lo tenemos que hacer de la mano de la mano de ustedes de los expertos de nuestros colegas de nuestros colegas porque todos perseguimos ese mismo objeto social de construir y desarrollar un mejor interno lo que hemos hecho en Ixi no es Carmen es una comunidad hasta les voy a ir mencionando un poquito como parte de la historia pero somos muchas personas y ese es lo valioso creo que igual Alejandro Guzmán lo mencionaba en Ixi las comunidades estamos formados por personas lo mismo mencionaba Gabriel y en Ixi lo que hemos hecho es pues tratar de estudiar cómo orquestar esas acciones para ir construyendo poco a poco ese ecosistema y utilizamos tres acciones nos enfocamos en acciones muy específicas para construir la infraestructura con cada una de las características que nos han compartido nuestros colegas con todo lo que nos acompaña y pueda apoyar en este caso la alianza que hay entre internet y la QX pero también igual otro eje muy importante es la construcción de la comunidad y ahí no me quiero o no me voy a enfocar en solamente la comunidad local sino también igual hacer comunidad a nivel nacional y también igual sentirnos parte de una gran comunidad como es la familia de América Latina que nos aglomera a través de la QX y otro eje muy muy importante son las capacitaciones de dónde cómo lo hacemos aprendemos de estos eventos aprendemos de las conversaciones que tenemos en nuestras reuniones frecuentes lo podemos hacer igual cuando tenemos una llamada tal como lo ha compartido igual Carlos de repente nos hemos tenido que nos tenemos apoyar de nuestros colegas bueno entonces para poder construir ahorita me voy a de los tres ejes que les dije de infraestructuras comunidad y capacitaciones o entrenamientos como igual le decimos solamente me voy a enfocar en la de comunidad y luego de ir y aterrizando a la de entrenamiento bueno entonces para poder construir la comunidad no olvidemos somos personas pero tenemos que generar un ambiente de confianza y eso es lo que cuidamos en el día a día en Ixi en el Ixi y cuidando lo que nos comentan esos talleres de tutorial de piring que empecé a tomar desde el 2017 no fueron en vano Chicho ni Arturo Servín donde esté ni tampoco Cristian han servido muchísimo entonces volver a leer esos slides generar confianza intereses en común es algo que se nos va grabando lo vamos tatuando en la historia entonces desde la etapa temprana de este punto de intercambio lo que hicimos fue solicitar apoyo y guía a nuestras en este caso a Internet Society muy activamente y siempre escuchando Cristian orientándonos también igual del ACNI pero es un poco que no somos propetas en nuestras casas entonces tiene que venir alguien que nos pueda apoyar y que digan bueno afuera de nuestra región afuera del sureste de México y los puntos de intercambio no los definen y entonces generar ah bueno no me está tomando el pelo Carmen no me está tomando el pelo Gilberto o cualquiera por cierto aquí está mi colega Gilberto mando un gran saludo bueno es de las cosas que vamos logrando como desde VXP van llegando a otros colegas igual hay otro asociado por acá y de ahí con nuestras comunidades después de este respaldo con nuestra comunidad local hemos ido construyendo con alianza con el gobierno con la cámara de empresarios con la universidad que es muy importante para aportar conocimiento y los proveedores internos fuimos creando esa primera comunidad y de ahí empezamos a generar mesas de trabajo agentes comunes identificar cuáles son nuestras realidades y entre las primeras realidades es que aún así habiendo la confianza de esa primera comunidad que se formó no teníamos tanto conocimiento ni tanto expertise de cómo construir el punto de intercambio de ahí que nos acercamos en el inicio de la pandemia que es ahí donde nos agarró la conformación de esa primera comunidad de asociados le pedimos el apoyo a la TXP a través de Gabriel hicimos cinco sesiones cinco sesiones que le pedimos necesitamos por favor estos cinco temas un track una vez al mes y de ahí luego ya de la mano con en este caso con Mauricio Viedo empezamos con el comité técnico que lidera Gilberto Burgos empezamos a construir cómo iba a ser ese inicio de operaciones pero subiendo siempre a la comunidad técnica de ICI pero también igual que informando a todos los tomadores de decisiones hoy en día cómo estamos la verdad es que no ha sido un camino que casi el trabajar en comunidad no solamente local sino igual a nivel latinoamericano nos ha permitido enfrentar desafíos retos ahora estamos sin en poco y ahora sí aterrizando ya con el tema de entrenamientos estamos haciendo ahora sinergias con organizaciones nacionales con la comunidad de los pequeños ISPs de México conocida por la WIP como la WIP MX otro organismo que aglomera a grandes participantes como para poder igual identificar cómo podemos aceptar a esos pequeños ISPs y no entendemos hacemos un agente en común pero atendiendo aunque es una sola comunidad cada comunidad de universidad pequeños ISPs o los que ya van en un caminito más maduro como los que ya tienen recursos internos ya están haciendo intercambios hacemos agente por ejemplo para la comunidad de ISPs ahora el desafío y el compromiso de poder afrontar juntos el desafío de desplegar de introversión 6 el de que los demás operadores de red que ya forman parte de ISPs forman parte de MANER obviamente pedimos el apoyo como el MANER que es Mauricio Viedo y así nos vamos apoyando no puedo recaer en nuestra comunidad pero tampoco nos quedamos confiados sin hacer nada sino que con lo que nosotros ya sabemos y con lo que hemos aprendido de ustedes podemos generar eventos locales similares tratamos de replicar lo que se hace en LACNI y hacemos talleres y eventos que duran una semana y una semana y hacemos talleres foros pero aterrizado a la realidad en el LACNI bueno de aquí me detengo para que queden en los minutos muchísimas gracias Carmen y nos quedan unos pocos minutitos así que vamos cerrando el panel con algunas conclusiones los términos que más se han ido repitiendo entre las exposiciones han sido comunidad sinergia y fundamentalmente colaboración esto quiere decir de alguna manera que no estamos solos y que tampoco lo podemos hacer solos estamos en un mundo interconectado interconectado la colaboración existe tanto a nivel local como regional hay algo que está por ejemplo como también global nosotros como la TX formamos parte de la Federación de Puntos de Intercambio de Tráfico y por lo tanto nuestros asociados tienen la posibilidad de vincularse con sus pares en las otras regiones en Europa en África en África con esto repito no estamos solos y no lo podemos hacer solos esto es es un equipo es un ecosistema somos una equipe somos un ecosistema comenzamos el panel con prácticamente toda la sala de pie y esto es lo que de alguna manera nutra los puntos de intercambio de tráfico que realmente trabajan denomadamente el día a día en poder ofrecer una mejor calidad de internet y en lo posible al menor costo posible con el menor costo posible siempre quiero agradecerles agradecemos dejamos un espacio si hay preguntas para preguntas tenemos un minuto minuto y medio si hay alguna pregunta ahí levantaron la mano ahí levantaron la mano hola hola como están mi nombre es Ricardo Vélez soy un ISP aquí en Bolivia mi primer LACNIC fue el LACNIC 23 para mi fue mucha información cuando llega la primera vez cuando a gente llega la primera vez el nivel de entendimiento y conocimiento es complejo es complejo después a gente va entendiendo para mi es una alegría que LACNIC se ha hecho ahora en Bolivia que el LACNIC tenga sido hoy en Bolivia un sueño que a gente compartió con personas que llevan LACNIC entonces muy contento por eso y quiero plantearse una pregunta que creo que es una realidad en Perú y en Bolivia y en los países que tenemos una brecha a dictar muy grande hay que acercarnos es preciso se aproximar dos pequeños y no Carme a decir así es muy bonita su participación Para mim é impressionante como, depois da pandemia, há surgido cientos de ISPs em Perú, em Bolívia, em muitos lugares, muito pequenos, de gente do vecino, de pessoas que todos os vecinos lhe dizem, não sei que confia nisso da internet, porque as pessoas queriam ter aulas, eles aprenderam a fazer redes, de colocar um mini ou microoperador no YouTube, ou, de repente, com o que lhe contava, quem vende os materiais e os equipamentos, essas pessoas estão cada vez mais afastadas de entender a complexidade, que é cada vez mais diversa no nosso mundo do Acne, porque agora está Mars, cada vez o internet é mais complicado, então eu vejo que essa brecha cresce, e eu vejo que a brecha vai crescendo na medida que a tecnologia facilita mais o acesso à internet, e se torna mais simples para as pessoas comuns usar a internet, tudo o que são códigos e transporte se torna mais complexo, e faz com que esse segmento de microempreendedores, que é muito longe de entender todo esse mundo. Então, como vocês, essa é uma pergunta para todos, como vocês percebem essa realidade? A Bolívia tem uma brecha muito grande de internet, e essa realidade dos microempreendedores, eu digo, é abrumadora, são cientos de pequenos que aparecem e que estão fazendo as coisas assim, a papel e lápis, não? Obrigado. 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 Efectivamente, eu acho que esses SPs, que muitas vezes são as pessoas que tinham suas cabinas de internet, eles perceberam que podem oferecer internet às casas, e eu acho que esse desafio como comunidade, temos que poder fazer essa transferência de conhecimento, porque finalmente são eles que fazem a conexão para as pessoas que não estão conectadas, e eles realmente têm todo o espírito, eles têm todo o espírito, toda a vontade, e das pessoas que temos um pouco mais de experiência, eu acho que temos o dever de poder ajudá-los em todo o processo, e, finalmente, se eles são exitosos, de fato, eles são mais sucedidos, tem mais pessoas conectadas à internet, então temos que levar ali, porque o LACNIC ajuda muito, também os pontos de intercâmbio, e também os pontos de intercâmbio, temos a função de nos aproximarmos deles, e mostrar-lhes como poder conseguir seu ASN, como conseguir seu ASN, como conseguir BGP, como fazer uma rede, eu acho que é um momento muito bonito para ver um renascer de SPs, e muitos deles são pequenininhos e são bem afastados, no Peru a gente não irá com os coles que são fora da parte urbana, onde não tem nem nome para as ruas, pessoas que são apenas estradas de chão, e eu gosto de denominar-los heróis, porque são aqueles que estão no dia a dia com uma escada, para subir, para conseguir colocar uma fibra, para colocar uma janelinha, e são os que estão levando internet para locais onde, atualmente, as pessoas não estão conectadas, e eles estão conseguindo fechar essa brecha digital. Não sei se mais alguém quer falar. Bom, muito obrigada. Vamos encerrar, será que tem mais alguma pergunta online? Temos uma pergunta, se é realmente muito breve, porque a gente já estourou o tempo sobre o cierre. Já estamos no encerramento. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Carlos Torres. Agradeço a participação. É bem breve. Na Bolívia não existe um quarto operador. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas em outros países há outros operadores. A regulação em nosso país limita, não permite. O Estado está presente aqui, está na ATT, está no Ministério da República, então estamos falando de que os pequenos, médicos e microempresários têm que procurar por onde ir. Nós pedimos apoio para vocês, para nós, porque se necessita interconexar. Se necessita que as empresas que estão aqui em Bolívia permitam, porque há empresas transnacionais e empresas que não estão permitindo interconexar. e isso, na verdade, está prejudicando, não apenas as empresas, mas a população. Estamos falando de pessoas de escasos recursos, pessoas que vivem em áreas urbanas, alejadas pelas urbanas, pelas urbanas, rurais, afastadas. para que vocês nos colaborem, porque são empresas que vêm de afuera, Bolívia, e que estão sentando um precedente aqui em Bolívia de não permitir a empresas interconexar. Temos que estar buscando como nós podemos sair adelante. Muito obrigado. Obrigado. Carlos, não sei se você gostaria de falar algo. Carlos, não sei se você gostaria de falar algo. Carlos, agradeço a sua pergunta. De fato, na Bolívia, são um pouco mais de 50, 55 sistemas autônomos. Como eu referi como parte da palestra, até hoje estão conectados 14 sistemas autônomos ao ponto de intercâmbio de tráfico. Por exemplo, impuestos nacionales que têm seu proveedor de internet também estão conectados remotamente ao ponto de intercâmbio, ao ponto de intercâmbio de tráfico. No IXP, de fato, são conectados 47 de 55 sistemas autônomos. Ou seja, há sistemas autônomos que não estão em uso, obviamente não estão sendo usados, então não estão conectados. Mas a maioria dos sistemas que passam pelo ponto de intercâmbio de tráfico está... Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado a vocês por compartilhar essa celebração dos 10 anos da IXX. Esperamos nos próximos 10 anos continuar construindo vínculos, creando mais e melhores intercâmbios, não apenas intercâmbios para intercâmbio de tráfico, mas para promover o intercâmbio de ideias, de melhores prácticas, de experiências, que é isso que se trata. Obrigado a todos, e acabamos com um vídeo, se pode ser, com um pequeno anúncio e um pequeno anúncio. Às seis da tarde, o Laki X junto com o Laki Nogi e o apoio do Laki Internet Society organizamos o Laki Piri Forum, que em esta oportunidade vai ser modalidades peer-and-peer, e aí temos interconexão de pessoas, com uma cerveza, com uma cervejinha, conversar, sobre como trocar o que vocês quiserem. Muito obrigado, e podemos passar o vídeo. com um módulo de Piri da América Latina e o Caribe, geramos sinergias com as organizações da Internet, coordenamos recursos para possibilitar a implementação de novas ferramentas de serviços. E aí Muitas gracias. Moitíssimas gracias, Gabriel. Despedíamos por um aplauso, por favor, a todo o panel.